Olhando este mundo sozinha, sem nada na mão, sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz, quem passou por eu ir, sentiu compaixão, a rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração, mas o seu perfume se apega à mão que esmagou, e quem a feriu, concedeu perdão, agora seu sangue vertendo, caindo no chão, três dias morrendo, ouve solidão, no terceiro dia o mundo encheu-se de flores, a rosa vermelha de novo brotou, Jesus é o filho dos vales, rosa de sarô, até seus espinhos, são marcas de amor, agora ele vive a plantar um grande jardim, um grande jardim, se você quiser, se você quiser, será uma flor.